Olá meus queridos, amados e amadas internautas que acompanham o nosso canal. Antes de vocês assistirem o vídeo de hoje, o vídeo está espetacular, eu quero dar um pequeno aviso, fazer um pequeno apelo. O nosso ministério tem ajudado algumas pessoas em alguns países ao redor do mundo e vocês estão vendo aí a foto de alguns pastores, alguns missionários e obreiros bíblicos que nós já ajudamos. Também nós estamos com um projeto de construção de uma clínica médica para atendimento gratuito para a população através da ajuda do doutor Fábio e a sua esposa Daniele. Além disso, queremos montar também um consultório dentário com a ajuda dos voluntários, o doutor, o dentista Pedro e a sua esposa. Nós já adquirimos a cadeira de dentista, estamos em busca de alguns equipamentos médicos, mas além disso, meus queridos, nós estamos também ajudando dois orfanatos. Um orfanato está na Ásia, no país de Laos, um pequeno orfanato com algumas crianças que têm muitas necessidades, desde alimentação até materiais escolares. E nós temos também um outro orfanato, um orfanato na África, no país de Moçambique. Há alguns dias atrás, essas crianças estavam comendo arroz com barro, mas graças a Deus, devido à ajuda de alguns irmãos, nós estamos avançando e estamos podendo trazer um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de uma alimentação melhorada para essas crianças. Então, eu quero fazer aqui um apelo, vocês vão ouvir daqui a pouco um pequenino depoimento do orfanato na Ásia e um pequenino depoimento do orfanato com 200 crianças na África. E eu quero fazer esse apelo pedindo para que você se associe ao nosso clube aqui no YouTube. Para se associar, basta você clicar na página inicial do canal e você vai ver um link escrito Seja Membro e nesse link você pode se associar e nós temos diferentes tipos de doações. Também, se você não quiser ser membro, você pode enviar a sua oferta um Pix e esse Pix nós vamos deixar aqui na descrição o nosso Pix. Nós agradecemos muito a ajuda de todos, aqueles que querem ser membros ou que querem ser ofertantes e que Deus abençoe muito a você. Escutemos agora os dois depoimentos dos dois orfanatos e também assistam logo após o vídeo que foi preparado com muito, muito carinho para você. Deus te abençoe, Deus te abençoe muito e Maranata. Deus te abençoe, Deus te abençoe. A paz do Senhor e todos os irmãos lá no Brasil. Aqui, pastor Antelino, negros, no Brasil, na África. Deus te abençoe a todos vocês lá no Brasil, os pastores, os líderes, os missionários e os missionários. Só agradecer sobre a obra do pastor Godi, profissor de Godi. Ele ajuda aqui na África sobre as nossas crianças do orfanato. Estamos aqui, da maneira que vocês vão ver aqui, são 200 crianças que nós temos aqui na nossa igreja e também estamos junto com as nossas mães aqui. Deus te abençoe, pastores, Robi, Soli, Godi. Amém. Pai, Senhor, eu agradeço muito para o nosso filho, agradeço muito para o apoio que vocês estão a fazer para aqui em Moçambique. Para o nosso bebê, outros não tem pai, outros não tem mãe. Temos mais de outros que estão aqui, estão a precisar ajuda. Careta. Estão a precisar ajuda aqui em Moçambique. Muito ajuda, muito obrigado que vocês estão a fazer para aqui. Não temos onde que nós vamos ir. Agradeço muito por isso, muito obrigado. Você já se sentiu muitas vezes desanimado, caindo no mesmo erro, acorrentado por algo destrutivo em sua vida? Você já teve mania de pensamentos depressivos, escravidão na pornografia, pensamentos destrutivos, angústias, temperamento agressivo? Já se sentiu descontrolado? Já teve algum momento pânico? Já foi atraído para fazer o mal? Uma atração muito grande para fazer aquele mal? Você já se sentiu uma marionete nas mãos do inimigo? Você já se sentiu um brinquedo em seu poder? Eu quero dizer a vocês que eu já passei por isso. Eu já me senti assim. Porém, obtive a maior descoberta da minha vida. E você hoje vai ser vitorioso também. Quantas vezes nós lemos a Bíblia precipitadamente? Quantas vezes lemos a Bíblia e não meditamos naquilo que estamos lendo? É possível conhecer a palavra e ainda continuar sendo manipulado e sofrer abusos das hostes do mal? Então, primeiro entendamos, compreendamos como ocorre essa batalha no invisível. Olha o que está escrito em Efésios 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quantas vezes, meus queridos, Deus nos deixará lutar essa batalha? Quantas vezes me senti completamente derrotado até que descobri o segredo que estava revelado há milênios. Eu lia, mas não captava, não entendia o poder libertador dessas palavras. Quantas vezes, meus queridos, me senti completamente derrotado até que descobri esse segredo. Vamos lá. Você está pronto para descobrir? Em João, capítulo 15, verso 4, a palavra de Deus diz Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É Jesus Cristo que está falando. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu gosto muito da versão em inglês, porque a versão em inglês não interpreta os versos bíblicos. É preciso muito cuidado na Bíblia que você escolhe para ter em sua casa. Vou lhe dar uma dica. Quanto mais antiga for a tradução, na minha opinião, é melhor para você. Porque essas versões modernas tentam interpretar o texto e colocam o texto interpretado. Mas nós não precisamos de interpretação de texto. Nós precisamos do Espírito Santo a falar ao nosso coração. E a versão original em inglês diz assim Habitem em mim e eu habitarei em vocês. Não é maravilhoso? Jesus falando que habita em nós, que habita em mim, que habita em você. Vamos ver agora o que está escrito em João 14, 23. Jesus respondeu Que coisa espetacular! Jesus vem com seu Pai e habita em nosso ser, em nosso coração. 1 Coríntios 3, 16 Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus E que o Espírito de Deus habita em vocês? Estão compreendendo aonde nós estamos chegando? Estão entendendo a maior descoberta de todos os tempos? Agora eu vou ler para vocês o que está escrito em 1 João 3, 24 1 João 3, 24, que nos diz assim E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele e ele nele E nisso sabemos que ele está em nós Pelo Espírito que ele nos deu Queridos, a revelação do grande mistério é esse Talvez você não saiba, mas Jesus Cristo pode viver em você Jesus Cristo vive e pode viver em mim Ainda mais um verso, para terminarmos a analogia bíblica Está escrito em 1 João 4, 11 e 12 E esse verso nos diz o seguinte Ninguém viu Deus em tempo algum Se amarmos uns aos outros, Deus habitará em nós E o seu amor é aperfeiçoado em nós Você ouviu bem, querido? Deus habita em nós E o seu amor é aperfeiçoado em nós Verso 13 Nisso sabemos que habitamos nele E ele em nós Porque ele nos deu do seu Espírito Meus queridos O que nós estamos vendo aqui é algo tremendo É algo fantástico É algo espetacular Você entendeu o que nós acabamos de ler? Ele habita em você Jesus habita em você O rei da glória habita em você O rei, o Deus forte habita em você O pai da eternidade habita em você O senhor dos senhores habita em você Meu querido, minha querida amiga Ao enfrentar as maiores tentações Simplesmente ora Ora sim, dessa maneira Senhor Jesus O senhor prometeu que estará habitando em mim Eu creio em tua palavra Agora eu te peço Que tu que habitas em mim Resista essa tentação Resista esse pensamento Resista a essa ira Resista, senhor A esse impulso Eu renuncio a essa luta Eu não tenho forças Entrego esse desafio em tuas mãos Assuma, senhor Jesus A minha natureza E me dê a vitória Sobre essa batalha Em nome de Jesus Queridos Eu quero te falar uma coisa Por favor, creia Jesus Jamais Vai decepcionar você Jamais E eu quero dizer a você São preciso duas atitudes Para que essa oração Seja infalível A primeira atitude É renúncia É preciso renunciar Sair do trono Sair do comando A sua pessoa E convidar a Jesus Para que assuma esse comando Da sua natureza Do seu ser E ele virá E fará em você morada E fará os mais Grandiosos milagres Em sua vida E fará Grandes maravilhas Em teu ser Eu quero dizer a você Que aquele que jamais Perdeu Uma luta Jamais Perdeu Uma batalha Jamais Perdeu Um conflito Cristo Estará em você Cristo Cristo Não sabe o que é perder Queridos Creia Ele habita Em você Creia E renuncie E vive uma vida Que você jamais Imaginou Que fosse possível Você sabe Você sabe a que ponto Isso vai chegar As hostes malignas Evitarão você Te temerão Porque sabem Daquela pessoa Que habita Em você Não é maravilhoso Você terá uma sensação De segurança Você terá uma sensação De confiança Uma sensação De autoridade No poder de Cristo Jamais Imaginada Você terá uma paz Indescritível As pessoas notarão Em sua vida Algo Grandioso Diferente Que está acontecendo Em você Querido Eu quero dizer a vocês Que essa foi Uma das maiores Descobertas Da minha vida E eu tenho Sido Um lutador Um pecador Como você Como muitos Tenho os meus pontos Fracos Mas todas as vezes Que eu convido A Jesus Para lutar As minhas lutas Para batalhar As minhas batalhas Ele jamais Me decepciona Jamais Portanto Pare de lutar Sozinho Renuncie Tenha fé E viva Que Deus te abençoe Eu vou te abençoe Eu vou te abençoe